Pessoal, tudo bom? Estamos aqui com o Flávio Carneiro, que vai bater um papo aqui na antena do Rio. O Flávio é escritor, crítico literário, roteirista, professor da Estadual do Rio, né? Publicou 14 livros e dois livros para cinema, né? Entre os livros principais deles, Passe de Letra, A Ilha e Atenção Fundir, que já estão disponíveis no livro que foi muito velho. É, claro, você vai ser em Goiânia, certo? Isso mudando para o Rio. É, vem para cá no início dos anos 80. Quando eu fiz 18 anos, eu recebi o convite do Guarani, o time de Campinas, que tinha sido campeão brasileiro dois anos antes, para assinar um contrato com um jogador profissional. E, ao mesmo tempo, ganhei um concurso de contos do estado de Goiás. Então, olha, os dois sonhos estavam encaminhados dos dois lados. E eu fiquei muito na dúvida e decidi seguir o sonho de ser escritor. Pensei que seria importante para mim morar no Centro Maior. Era apaixonado pelo Rio de Janeiro. Eu tinha vindo ao Rio com 15 anos, foi a primeira vez que eu vi o Marco. E aí falei, ou Rio ou São Paulo. Acabei falando, vou para o Rio. E vi, assim, com a cara e a coragem. Não conhecia ninguém, não tinha amigos nem nada. Deixei o sonho de ser jogador de futebol meio adormecido, né? De tempos em tempos ele volta, escrevi livros sobre futebol, vou estar daqui a pouco na mesa do placar literário. Jogo futebol ainda hoje, né? No time de veteranos, lá em Teresópolis, onde eu moro. Mas fui seguir a carreira de escritor, né? E essa mudança foi muito importante para mim. É muito difícil no início. Eu tinha 18 anos, vim para o Rio sem nada. E, mas com o tempo fui me adaptando e toda essa experiência de viver essa dificuldade, de viver a diferença cultural e as novidades todas, né? Tudo isso, de alguma maneira, foi incorporado ao que eu escrevo. Não de forma direta, evidente, mas sempre está em alguma coisa que eu escrevo. E, assim, você como professor, tem que seguir algumas regras básicas, tem um modelo de trabalho um pouco mais engençado do que eu escrevo? Escritório. Pode falar para a gente como é isso. Olha, durante um tempo, quando eu estava fazendo a faculdade de letras, na verdade, vinte e poucos anos, esse lado acadêmico me atrapalhou um pouco. Porque você entra numa universidade com uma ideia de literatura, um pouco até romântica, de literatura como alguma coisa, vou escrever da minha vida, vou fazer sucesso, vou fazer aquelas coisas assim de adolescente um pouco, né? E aí você começa a estudar muita teoria, muita história da literatura, começa a ler muito, e aí você se vê diante de certos monstros, né? Da literatura, você fala, eu nunca vou escrever igual. Então, dá uma baixada na sua bola, e isso pode ser bom ou pode ser um problema. Porque, às vezes, você desenvolve uma autocensura que você não escreve mais nada. Então, eu, felizmente, eu consegui passar por isso. Eu fiquei uns dois anos, durante a faculdade, eu quase não escrevia. Mas depois que eu terminei, e aí eu fui fazer mestrado, doutorado, depois fui ser professor universitário, e aí eu consigo lidar muito bem com isso. Eu acho que são duas atividades que podem ser perfeitamente compatíveis, porque nas minhas aulas eu gosto de trabalhar com a mesma coisa com o que eu trabalho na ficção, que é, de alguma maneira, estimular o imaginário do outro. Então, quando eu escrevo uma história, eu quero que o leitor imagine, eu não conto tudo, eu dou só meio que um brinquedo para o leitor criar a sua própria fantasia. Com o aluno é a mesma coisa, você não pode ficar explicando tudo. Alguns até se assustam, né? Professor, mas você disse que é certo, pode ser certo, pode estar errado. Não, é assim, a literatura é assim, não tem um certo absoluto, um errado absoluto, como na ficção. Então, com o tempo eu fui aprendendo que é possível você conciliar perfeitamente as duas áreas, se você tiver o respeito pela imaginação, pela inteligência do outro, seja o leitor ou o aluno. Os alunos de quarenta dicas, de forma como escrever, alunos que entendem que vocês... Não são muitos, não, que querem escrever, né? Na verdade, muita gente entra na faculdade de letras sem saber direito o que quer, alguns nem gostam de ler, descobrem depois que estão no lugar errado, ou entram porque querem ter um diploma de curso superior, mas não gostam daquilo, ou entram porque estão mais interessados, por exemplo, em língua do que em literatura. Então, quer dizer, o fato de estar no curso de letras não quer dizer que todos gostem de literatura, que todos gostem de escrever. Então, são poucos que querem escrever. E aí eu estou conversando um pouco sobre a minha experiência, porque não tem uma fórmula, não tem uma receita, cada um tem a sua própria história de vida, né? O meu primeiro livro, eu tinha 24 anos, ele estava pronto quando eu tinha uns 20, 22, e eu comecei a mandar para as editoras o catálogo de lista telefônica, eu pegava lá, editora tal, encaderlei a historinha lá e mandei, saí mandando. Então, foi uma coisa minha. Agora, eu não vou sugerir a quem está começando para fazer isso, porque é outra época. Então, eu converso um pouco sobre o que é um narrador, o que são personagens, eu dou alguma orientação sobre o texto em si. E falo da minha experiência, né? Não tenho nenhum conselho para dar, entendeu? É mais assim, uma troca, um bate-papo. E quais escritores você se baseou assim, a desenvolveção para o Chico, assim... Aí foram vários, né? Durante o tempo que eu fui escrevendo, eu gostava muito, quando eu comecei, acho que muito adolescente gosta de Fernando Pessoa. Eu era apaixonado de Fernando Pessoa. Depois eu descobri que, na verdade, eu gostava mais do fato de ele ter criado os heterônimos, com biografia de cada um. Tem até mapa astral, mapa astral mesmo, horóscopo de cada um. Tem um deles, o Caeiro, que é mestre dos outros, troca de correspondência. Mas depois, com o tempo, eu fui vendo que eu era apaixonado, na verdade, não pela poesia do Fernando Pessoa, mas pela ficcionalização, entendeu? Quer dizer, eu achava que eu ia ser poeta, e depois eu entendi que não. O recado que estava sendo dado para mim era, olha, você quer ser um escritor, você quer contar histórias. Então, o que você gosta do Fernando Pessoa é a capacidade que ele tem de fabular, de fantasiar. Mas depois, o Machado de Assis é um autor que eu leio muito até hoje, dou muita aula. Eu acho genial como ele consegue, ao mesmo tempo, trabalhar com entretenimento e sofisticação. Os escritores brasileiros do século XIX já eram profissionais. Alencar, Machado, Luiz, eles escreviam no jornal, com prazo. Então, o Machado, ele era sofisticado e, ao mesmo tempo, eles tinham que entreter o leitor. Não podia ser uma coisa muito complicada. Então, o Machado é um grande autor. O Rubem Fonseca é um autor que eu comecei a ler, digamos, por uns 30 anos. Não é uma coisa tão antiga. Manoel Bandeira, Drummond. Manoel Bandeira e Drummond, em especial, pela simplicidade dele. É muito difícil você escrever de forma simples. E eu aprendi isso muito com o Drummond e com o Bandeira. Como que eles conseguem tocar o coração do leitor, meu pelo menos, né? Falando de uma durinha, um poste, um beco, né? Uma coisa simples. Então, essa questão do Zé Teodoro, do Zé Teodoro, mais ou menos, como você tinha falado no Café Literário, era pra criar um narrador, uma pessoa que você tem que pensar no personagem inteiro, assim, né? Exatamente. Do psicológico, do lado psicológico dele, a forma como ele vai encaminhar. Isso. O narrador, pra mim, o narrador é tudo. Tudo. A história do Dom Casmurro, por exemplo, é uma história banal. O enredo em si é banal. O Triângulo Amoroso, comum, no século XIX, o que faz o livro ser um genial, é que o Bentinho, o narrador, é muito bem construído. É inseguro, é ressentido, não sabe direito o que aconteceu na adolescência, se ele foi traído ou não. Então, isso faz com que o romance seja muito bom. Então, acho que a grande preocupação minha, pelo menos, acho, não tenho certeza, quando eu vou começar um romance, é achar a voz do narrador. Então, quem está começando a escrever, às vezes, pensa que vai contar a própria história. Mas você nunca conta a sua história. Você tem que achar alguém que vai contar aquela história. Não, de forma nenhuma. Eu tenho um narrador de 14 anos, eu tenho um livro que é narrado por uma sereia, uma fantasia, assim, de infanto juvenil. Eu estou lançando agora, da Bienal, um novo romance, um romance policial, chamado O Livro Roubado, que é narrado por um garoto de 20 e poucos anos. Eu não tenho 20 e poucos anos, infelizmente, já passei. O Livro Roubado é uma continuação do campeonato. Um outro romance policial que eu escrevi, meu projeto no momento, é fazer uma série policial com, eu estava falando no Café Literário, com esses dois detetives, o André e o Gordo, que é o seu assistente. Então, quer dizer, o narrador é tudo e nunca é você, porque você nunca deixa de ser você, quando escreve, quando faz qualquer coisa. Mas é também um pouco de artifício, de fingimento. É um pouquinho de você, mas tem também outros atributos que você está criando. O narrador não é só o cara que conta a história, ele é um personagem que conta. E mesmo quando é uma narração em terceira pessoa, não é um personagem que está contando, o tom da escrita não é como você escrever um caráter para o seu amigo ou alguma coisa. Ele tem que ser uma escrita muito específica para aquela história. é que cada história pede um narrador diferente. Então, o escritor tem que se dar conta disso. São muitas coisas. É como se ele tivesse uma série de opções de jogos, várias peças com quebra-cabeça, digamos, para montar. Ele tem que pensar naqueles que combina com esse. Então, não é só personagem, cenário, enredo. Tem que pensar no narrador, nos diálogos, no tom do narrador. Como que ele vai contar isso? Obrigado.